A entrega de kits de uniformes e tablets na Rede Municipal de Ensino em Itumbiara começou nesta semana na Escola Municipal Rotary Club. A unidade no bairro Social conta com 748 estudantes do pré-1 ao 5º ano do Ensino Fundamental. A escola é a única da Rede Municipal com curso de libras, a língua brasileira de sinais, para atender crianças e adolescentes com deficiência auditiva. Todos os estudantes receberam uniformes repassados pela Prefeitura de Itumbiara e a Secretaria Municipal de Educação. Os alunos do 3º ao 5º ano também receberam os tablets para uso em tarefas escolares. A distribuição teve a presença do prefeito Johnny Araújo, da Secretária de Educação Silvana Fernandes, vereadores, convidados, pais e estudantes. A gestora da escola, Patrícia Teixeira, destacou a importância do recebimento dos kits de uniformes. Nós costumamos dizer que a criança uniformizada, ela se sente pertencente à escola onde ela está. Os pais também falam muito isso para nós. Quando chega o uniforme, eu prefiro meu filho de uniforme. É este sentimento que eles também têm. O pertencimento da escola, da criança dentro da escola. Patrícia também falou sobre os impactos positivos do uso de tablets na educação de crianças e adolescentes. O tablet veio num momento que nós acreditamos que é muito importante, porque por conta da pandemia as crianças começaram naquele movimento da aula online. E já há muito tempo se fala que fica, é muito difícil para a escola acompanhar isso se ela não tiver esse material. Fica chato para a criança chegar aqui na escola e só ter o caderno, o lápis, o livro e o quadro com o professor falando o tempo todo. O tablet vai trazer um movimento às aulas que vai deixá-las muito mais atrativas, muito mais interessantes e as crianças vão aprender de uma forma mais gostosa. A Ana Jaqueline é mãe do Davi Luiz, de 9 anos, e da Maria Olívia, de 6 anos. Os dois são alunos da escola Rotary Club e receberam os uniformes. A gente fica muito feliz por receber, vem o uniforme, vem bolsa, vem o sapato, que é muito importante para a gente que tem dois filhos na escola. A escola aqui é uma escola muito boa e a gente agradece tanto a coordenação da escola, como o prefeito Johnny e todos que fazem parte da coordenação do colégio. Os alunos da escola Municipal Rotary Club fizeram uma apresentação com a música Azul, Amarelo e Branco, destacando a importância da inclusão. A força que eu tenho guardado, o peito está escancarado e não tem medo não, não tem medo eu canto pra viver, eu vivo o que tem encantado, a minha voz é meu império, a minha proteção.